Sabe aquela sensação de receber algo feito com todo o carinho do mundo? É exatamente assim que me sinto sempre que chega uma sacola da Abrilho na Nuvem. É impossível não se apaixonar por cada detalhe. As cores, o cuidado com a embalagem e esse cheirinho. Ai, que delícia! Cada peça de pijama que a Abrilho na Nuvem cria vem carregada de boas energias. E é isso que faz a diferença. Dá pra sentir o amor em cada detalhe, desde a escolha dos tecidos até a forma como são embalados. Olá, maravilhosa! Para comemorar a inauguração do nosso site, receba esses pijamas para brilhar muito na Abrilho na Nuvem. Vamos, amor, Rafa! E olha só esse primeiro pijama. É como vestir um abraço tão macio, tão aconchegante. Perfeito para aquelas noites de relaxamento total. Esse aqui é a cara da Katia Carla, hein? Fofo, mas com um toque de molecagem. Ainda fico admirada com a maciez do tecido desses pijamas. Agora esse aqui não dá nem vontade de sair de casa, só para poder ficar o dia todinho assim, confortável e cheia de estilo. Vou colocar um solto aqui e vou para a rua desse jeito, meu bem. O melhor de tudo é saber que foi feito com muito carinho. E a novidade é que agora você pode conhecer toda essa magia no site novinho da Abrilho na Nuvem. Está incrível e cheio de pijamas que vão te encantar. Então não perde tempo e vai lá e se apaixone como eu. Obrigada Abrilho na Nuvem por tornar minhas noites ainda mais especiais. E você aí já sabe, né? Visita o site e deixe seu Abrilho na Nuvem também.